Aí, gente vai com o Caribe. Aí, gente vai com a carne da minha espetrutura, que é da sua memória. Aí, aí, gente fala para a sua espetatura, eu acho que o senhor. Então tem muito temporal. E aqui, olha como é que a sua família é com o Caribe. A gente pode orar o seu cara, não tem obrigação. Você vai precisar o seu papel. Tendo tempo, beleza. Pode fazer uma história. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL